Fala aí galera, mais um vídeo aqui do Davi, dessa vez, traz pra vocês, pro meu primo que tá viajando, eu vou mostrar o vídeo, o meus presentes de lenda, é sério, que eu mostrei pra ele, eu vou mostrar pra vocês, hoje, eu ganhei esse presente do vô, ó Tui, você vai voltar quando Tui? Eu vou tá postando esse vídeo agora, lá no Instagram, e se passar mais vídeozinho, eu vou fazer uma, eu vou trazer mais vídeos, mais coisas, tudo. E hoje tá o maior dia do mundo. Tá, tá.